Ai, ai, eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, eu te pego, delícia Eu te pego, ai, eu te pego, delícia, assim você me mata A balada 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 Nossa Nossa Assim você me mata Ai, sente fé Ai, paz Ai, sente fé Delícia, delícia Assim você me mata Ai, sente fé Ai, sente fé Ai, ai, sente fé A balada 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 A balada